Veja só o que aconteceu hoje aqui no centro de Divinópolis Dois vagabundos foram presos que estavam vendendo perfumes falsificados Um deles já tinha um mandado de prisão Os detalhes na tela Os 51 frascos de perfume eram vendidos assim Nas calçadas do centro de Divinópolis As embalagens foram colocadas em um prato de isopor E cobertas com plástico filme A venda, identificada como golpe, acontecia em frente a um banco Um adolescente de 17 anos foi vítima Eles deslocavam da cidade de Belo Horizonte para Divinópolis Com alguns perfumes Abordavam as vítimas na área central da cidade Induzindo ou coagindo essas vítimas então A adquirirem esses produtos E no meio dessa abordagem Eles começavam a colocar a vítima em confusão mental A respeito do pagamento Se tinha efetuado ou não o pagamento Nessa data eles abordaram um adolescente Esse adolescente já adquiriu o produto Posteriormente comunicou à genitora Que duvidou da situação e acionou a polícia militar O adolescente entregou 136 reais Os suspeitos de 26 e 33 anos foram presos em flagrante Deslocaram-se então duas guarnições para o local No local estava a genitora, o menor e os dois autores Então foi feita a abordagem a esses autores E durante a abordagem então a gente começou a pegar, angariar informações Sobre a procedência dos produtos Foi relatado por um deles Que aquele produto realmente que consta nos frascos ali não é perfume Seria um outro produto diferente de perfume Então vai passar pela perícia E a perícia então após os trabalhos vai detectar qual produto que seja Os suspeitos são da cidade de Feira de Santana, na Bahia E disseram que antes de vir para Divinópolis Estavam vendendo os produtos em Belo Horizonte O mais novo tem mandado de prisão em aberto Por tráfico de drogas O preso mais velho entregou uma carteira de identidade E a polícia suspeita que seja falsificada No meio da documentação dos autores Existe um documento que possui um indício Que pode ser documento falso Então ele vai ser recolhido E encaminhado à perícia Para detectar se é ou não falso Um terceiro suspeito ainda não foi preso Há um terceiro integrante da quadrilha Ele vinha, trazia o pessoal de Belo Horizonte para cá Deixava o pessoal na área central Para essas vendas delituosas E ao fim do dia ele retornava Para buscar esse pessoal novamente Por enquanto a gente continua no rastreamento Desse terceiro suspeito É rapaz, não é fácil de falar desse jeito Estou falando para vocês E eu sempre vi esse pessoal vendendo Certamente deve ter gente séria Nesse meio aí vendendo perfume dessa forma Mas a situação é que o seguinte Cheira aqui Hum, nossa gostoso É esse aqui Ô gente Não dá, né? Pelo amor de Deus Nossa senhora Sujeito que estava com o mandado de prisão em aberto Agora já foi cumprido Já está no presídio O comparsa ainda está lá Explicando alguns detalhes Para o delegado de plantão É, a casa caiu Deu ruim É, a casa caiu